Vem com a gente passear! Um dia, o Dusty fez um passeio no bosque. Dusty estava se divertindo, cheirando as flores... E rolando muito pela sujeira. Esse Dusty! Ele vai ter que tomar um banho! O Dusty brincou o dia todo, até que chegou a hora de ir pra casa. Mas quando ele olhou em volta, ele não sabia onde estava. Dusty estava com medo. Ah! E o que aconteceu depois? O Dusty não sabia voltar pra casa da mamãe dinossauro. Oh-oh! O Dusty estava perdido. O Dusty estava perdido? Ah, não! Ele precisa ir pra casa da mãe dele! Tadinho do Dusty! O que acontece depois? Vira a página! Tá bom, tá bom. Eu vou virar a página. Essa não! A última página do livro se perdeu! Ele se perdeu? Tem certeza? Eu tenho! Olha, não tem a última página. Não tem final. Mas o que aconteceu com o Dusty? Mas tem que ter um final. Os livros têm final. Nós temos que saber o que aconteceu com o Dusty. O Dusty vai ficar bem? Ele vai voltar pra mãe dele? Ah, eu quero que esse livro tenha um final. Eu preciso daquela página. Sabe de uma coisa? Eu posso te ajudar. Amigos, se ajudam eles, se ajudam sim. Hum. Eu posso te ajudar a fazer um final para a história. Fazer um final? Nós podemos fazer isso? Sim, podemos fingir. Eu vou fingir ser Dusty o dinossauro. Você também pode fingir ser um dinossauro. É só ficar de quatro. Eu sou o Dusty o dinossauro. Eu estou perdido. Não. O Dusty está perdido. O que acontece depois? Eu sei. Dusty! Dusty! Olha! Sou eu, a mamãe dinossauro. Mamãe, você me achou. Eu procurei por você o dia todo. Eu posso ir pra casa agora e jantar? Claro que pode. Vamos lá. O Dusty não foi perdido. O Dusty foi encontrado. O Dusty e a sua mãe foram pra casa e tiveram um jantar de dinossauro. E o Dusty nunca mais se perdeu. Nunca mais. Jamais. Nunca. Jamais. Nunca. Jamais. Jamais. Nós conseguimos. Nós terminamos a história. É... Daniel, você esqueceu uma parte. Eu esqueci? É. Você esqueceu o fim. Ah, é? E fim? Eu adoro essa parte. Eu também. Obrigado por me ajudar a terminar a história. Amigos se ajudam, eles se ajudam sim. De nada, ô. Amigos se ajudam a fazer histórias. Eu nunca tinha feito um final pra uma história antes. Mas foi muito divertido. Você quer fazer uma outra história? Super supimpa. É, e seria sobre o quê? Sobre você e eu. Gostei dessa história antes de começar. Era uma vez. Ai, eu amo essa parte. Dois amigos. É um começo incrível. Daniel, o tio. Daniel construiu uma torre bem alta. E o O ajudou pra não desmoronar. Quando o O precisou abotoar o casaco. Foi a vez o Daniel virar ajudar. Pois amigos se ajudam, se ajudam sim. Amigos se ajudam, se ajudam sim. Mesmo quando sozinho pode resolver. Melhor ter um amigo com você. Amigos se ajudam, eles se ajudam sim. Então, como foi o livro? Foi muito bom. E teve um final feliz. Eu amo história com um final feliz. Eu também gosto, Daniel. Eu também. Super maneiro. Ah, não. Viram só? As coisas funcionam melhor quando estão do jeito normal. Olha, hoje é o dia do tudo ao contrário. E está na hora de apresentar o show. Uhul! Incrível! Eu adoro fazer um show. Uhul! Eu também adoro fazer um show. Um show ao contrário! Ah, um show ao contrário, não. Show ao contrário! Isso! Não! Não, Helena. Eu quero participar do show. Mas eu não quero ter que ficar ao contrário. Mas tudo em um show ao contrário tem que estar ao contrário. Mas eu não quero ficar ao contrário. Eu não gosto disso. Não gosto. Brincar ao contrário pode ser muito divertido. Normal, por favor. Ei, o que está acontecendo aqui? Muita coisa está acontecendo aqui. Papai, eu quero apresentar um show ao contrário. E o Uhul não quer ficar ao contrário. Não, eu não quero ficar ao contrário no show. Obrigado. E quanto a você, Daniel? Tudo bem em brincar ao contrário? Aham. Também gosto de ficar ao contrário. Mas não quero que o Uhul fique chateado. Eu também não. É um grande problema. Vocês têm certeza que querem brincar juntos? Eu amo brincar com o Uhul. Uhul! Isso. E eu quero participar do show. Sendo assim, se vocês querem brincar juntos, só tem uma coisa que podem fazer. É. Só tem uma coisa que podem fazer. Vocês vão ter que... Dar um jeito de brincar juntinhos. Um jeito de brincar juntinhos. Dar um jeito de brincar juntinhos. Mas como? O meu jeito de brincar é ao contrário. E o meu jeito de brincar é o... Normal! Como podemos brincar juntos? É. Como podem brincar juntos? Helena, o que você vai fazer no show? Eu vou dançar ao contrário. Assim. E Daniel, o que você vai fazer no show? Eu vou dançar como uma galinha. Ao contrário. Assim. Sim. Sim. Então, você vai dançar ao contrário no show. E o que o O poderia fazer no show? Música! Como assim? Eu posso tocar música no show Música ao contrário? Não, do jeito normal Do meu jeito de brincar Tudo bem E o meu jeito de brincar É dançando ao contrário Tem que usar um jeito de brincar Juntinhos Nós vamos dançar E eu vou tocar a música E nós vamos brincar Juntos! Juntos!